Soler Nilson, nós dando um grau nas espadas aí, nós lavamos, chegamos agora aí, aí, olha, só espada aí, só espadeiro, aí, só escalibu aí, mais onze, mais onze no gancho aí. Falei com você que aqui tem peixe, se eu não acreditou, eu falei, Soler Nilson, aqui tem muito peixe, tem nada.